Atletas de mais de 20 modalidades, referências no esporte nacional. Todos reunidos em uma grande concentração. São momentos que antecedem o embarque do time militar Brasil para a China. Cerca de 350 militares atletas das Forças Armadas foram reunidos aqui no Rio de Janeiro nas comissões de desportos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Uma grande concentração antes do embarque para o Han na China. Onde acontecem os sétimos Jogos Mundiais Militares, de 18 a 27 de outubro. O ministro da Defesa e o presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil acompanharam as atividades. Eu vim aqui despedir da delegação militar brasileira, que vão representar o Brasil nos sétimos Jogos Mundiais Militares na China. Eu faço isso com muita satisfação, porque eu fui um dos organizadores dos 5º Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro, em que, a partir daí, o programa de incorporação de atletas de alto rendimento foi um sucesso, não só na ajuda ao desporto militar, mas ao desporto do Brasil. Nós nos ajudamos muito nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos. É uma contribuição que as Forças Armadas dão ao desporto no Brasil. E a nossa meta, esse ano, esse mês na China, é ficarmos entre os 3. Eu acho que nós vamos conseguir isso aí. Para o presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil, os Jogos Mundiais Militares são uma ótima oportunidade de preparo para os Jogos Olímpicos que acontecem no próximo ano. O último grande evento no ano que serve de preparação para esses atletas que vão estar em Tóquio no ano que vem nos representando. Então, é uma oportunidade de treinamento, é uma oportunidade deles se conhecerem, é uma oportunidade de conviver com algumas adaptações, como, por exemplo, o fuso horário. Então, tudo coisas, problemas que... a logística, problemas que nós teremos em Tóquio. Então, podemos dizer que os Jogos Mundiais Militares na China servem como uma grande preparação para o nosso time bem representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Robson Caetano, medalhista olímpico brasileiro, foi um dos palestrantes na concentração. Quando você encontra um universo como esse, em que todas as forças se reúnem para combater lado a lado nas trincheiras, é sensacional. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para dar uma palavra de motivação para eles, não pelo fato de eles estarem indo apenas competir, mas porque eles são nossos representantes, sim, vão defender nossas cores da bandeira, sim, e porque eu acredito demais neles. Para os militares atletas, as expectativas são altas. O que não falta por aqui é a vontade de trazer bons resultados para o Brasil. E a expectativa é a maior possível, é um orgulho muito grande estar representando o meu país e levar o paradisporto para a extensão de todo o mundo. É muito importante para a gente, já preparando a mente, o espírito. Então, estou muito feliz de estar participando, na verdade, desse grupo de atletas que vai como missão na China. Já joguei tantos campeonatos mundiais, mas é a primeira vez que eu jogo mundial militar, então estou ansiosa para chegar, para competir, enfim. Já já a equipe brasileira está embarcando para a China. Mas você pode acompanhar todos os passos do Time Militar Brasil nas mídias digitais do Ministério da Defesa e no site jogosmilitares.defesa.gov.br. A China é tudo! Time Militar Brasil nos sétimos jogos mundiais militares em Wuhan, na China.